Salve, rapaziada, estamos juntos para mais um vídeo e eu queria trazer uma entrevista que o Luiz Soares deu aí, que me lembrou muito o que o Abel falou em uma das entrevistas dele há um tempo atrás, onde ele disse que não gostaria de jogadores que viriam para o Palmeiras se arrastando, querendo só, de repente, fazer um último contrato, qualquer coisa do tipo, né, porque, bom, vocês sabem que o Boca Juniors não vai ter o Borja, né, por uma série de problemas administrativos, aí, financeiros, estruturais da Argentina e também não vai ter o Soares porque o River Plate foi eliminado da Libertadores e o Soares revelou que o sonho dele seria disputar e ganhar uma Libertadores, como o River saiu, ele não tem mais interesse em fechar com o clube argentino, então, ele falou isso já há um tempo atrás para os jornais uruguaios, mas ele deu uma entrevista para a ESPN da Argentina e ele foi questionado, pô, mas se você tem o sonho de ganhar uma Libertadores, por que você não vai para o Brasil? E a resposta dele foi essa aqui, ó, vou compartilhar com vocês, é o site da TNT, mas, cara, saiu isso aqui numa rinca de site, depois você pode até pesquisar, ó, o craque conseguiu entrevistar a ESPN da Argentina declarou que não existe possibilidade de jogar no Brasil, aqui tá o abre aspas do Soares, não, isso eu já descartei desde o princípio, a Argentina e o River seriam uma motivação extra por estar mais perto do Uruguai, o Brasil está mais longe, há muito mais jogos, sou muito ligado à família e no Brasil não estaria nunca em casa, então isso me freia um pouco, mas pera, cara, pera aí, tem algumas coisas aqui nessa fala que eu acho um pouco estranhas, tudo bem, o Brasil ele está mais distante que a Argentina do Uruguai, isso é um fato, mas, porra, três horas, três horas e meia você chega no Uruguai, é coisa rápida, jogo rápido até, e outra coisa, sempre existe a possibilidade também de você trazer a sua família para o país onde você está trabalhando, e de fato, sim, o nosso calendário é uma porra, eu concordo com o Soares, tem muito jogo, a gente precisava repensar estadual, precisava repensar data FIFA, isso é verdade, a CBF não tem o interesse em melhorar, a CBF joga contra o futebol, isso a gente sabe, só que, cara, a impressão que me passa é a seguinte, o Soares não me parece ter a vontade de, porra, eu quero jogar no futebol sul-americano e, de repente, ser ídolo de algum time antes de me aposentar, conquistar títulos por algum time sul-americano, me parece que assim, porra, ah, beleza, o River está na Libertadores, é um time bem estruturado, sempre chega longe, eu vou lá e vamos ver o que acontece nessa Libertadores, me parece que ele tem a vontade de jogar no futebol sul-americano e sim de disputar uma Libertadores, quando ele fala lá no Brasil são muitos jogos, peraí, vamos pensar então, ele tem todo o direito de não querer enfrentar essa maratona de jogos, mas vamos pensar do outro lado a relação custo-benefício, quando você pensa como o clube, tá, quanto custaria o Soares uma temporada de salário, de luvas, de direito, de imagem, o cacete a quatro, quanto custaria o Soares por uma temporada, né, pra vir com o pensamento de que, tipo, ah, são muitos jogos, ah, não sei, ah, tá longe da família, ah, não sei o quê, então, tipo, você começa a perceber que tem uma série de empecilhos que separam esse jogador, pra um custo-benefício que é gigantescamente alto, é muito grande, então, talvez isso vá de encontro com aquela frase do Abel, ah, eu não gosto no que jogadores, não gostaria que o Palmeiras tivesse jogadores que estão em fim de carreira na Europa e retornem pro Brasil só pensando aí em dinheiro ou qualquer coisa do tipo, né, o Soares, pelo menos, ele foi um cara sincero, mas me parece também que esse pensamento do Abel tá correto mais uma vez, foi algo que ele disse lá atrás, que parece que tá se confirmando, né, então, o interesse do Soares, de repente, não era o River Plate, era jogar mais uma Libertadores e acabou, ele queria algo cômodo pra ele, diferente de você trazer, por exemplo, um Lopes aí da vida, um merentiel da vida, que, obviamente, não chegam nem perto do Soares, mas que, pelo menos, são caras que vão demonstrar vontade, que vão demonstrar gana, são caras que ainda precisam conquistar o seu lugar no futebol, né, também não tô dizendo que existe modelo certo ou errado de contratação, não é nada disso, eu só tô estabelecendo um parâmetro entre o que o Abel falou e o que o Soares acabou de confirmar, e me parece que é mais ou menos por aí mesmo, poucos jogadores retornam da Europa com vontade mesmo de se firmar no futebol brasileiro, de fazer história e de falar, porra, eu vou ser ídolo dessa porra, eu vou ganhar tudo, né, enfim. O Felipe Melo foi um desses raros casos, né, que recentemente voltou, se tornou um ídolo do Palmeiras e contribuiu para a conquista de títulos, né, sendo sempre um dos principais jogadores, mas isso não é sempre que acontece, a gente pode olhar aí uma série de outros jogadores que voltaram da Europa e não conseguiram jogar ou foram empurrando com a barriga aí, né, enfim, quero saber muito sua opinião sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço.